Oi gente linda de Minhama, tudo bem? Cheguei! Desculpa gente, eu sei que eu passei muito tempo sem postar vídeo, tá minha gente? Mas eu vou voltar, tá bom? Quero ver se hoje mesmo eu gravo alguns. O tempo tá meio nublado, então a iluminação não tá tão boa, né? Vocês sabem que eu sempre digo, não tem iluminação melhor do que a do sol. Mas vamos tentar, tá bom? Então, cenário novo, porque eu trouxe a sala de jantar pro lado de cá e a sala de jantar pro lado de lá, troquei, a gente fez quando eu gostei de mudar, mudar, fazer as coisas se movimentarem pra vida movimentar também, eu acho massa. Tá gente, olha só, eu acho que isso tem tudo a ver. E eu vou falar com vocês sobre a expressão tudo a ver, a expressão nada a ver, tá bom gente? A maneira como se escreve, nada a ver ou tudo a ver. A gente tem aqui a ver, a preposição a, tá minha gente? Nada que eu queira ver, nada para ver, nada que me interesse ver, tá? Isso aqui não tem nada a ver comigo, ou isso tem tudo a ver comigo. Mudar os móveis de lugar de vez em quando tem tudo a ver comigo, com a minha família, herder de mamãe esse gosto, essa prática. Tá bom minha gente? Nada a ver, nada para ver, tudo para ver, tem a ver, tem uma relação, tá bom? Isso significa que existe uma relação entre, ou não tem nenhuma relação entre, nada a ver, preposição a, tá bom? Somente isso, nada a ver, tudo a ver, tá meus amores? É assim que se inscreve, tá bem minha gente? É isso aí, por agora é só isso. Beijo para você, curte o vídeo gente, se inscreve no canal, tchau!